A ótima pauta, a mamãe tá falando, animais que não se movimentam, né, ou estão em cadeira de roda, normalmente a gente vê como? Bem magrinho, né? Bem magrinho, bem magrinho aqui, ó, a gente consegue ver as vértebras, por quê? Porque as pessoas acham que é só manter o animalzinho assim, deitado, virar ele de vez em quando, ou colocar na cadeira de roda, e não é isso. Quando as pessoas estão no hospital, todo mundo já teve algum parente assim, você deixa ele acamado, ou na cadeira de roda, e não tem uma fisioterapeuta acompanhando ele? Não tem uma fisioterapeuta acompanhando ele, ou no hospital, ou em casa, por quê? Quando os animais e as pessoas não fazem movimentos ativos, nós precisamos fazer movimentos passivos nos animais e nas pessoas todos os dias, Pra quê? Pra diminuir a perda muscular, a mantença muscular, a mantença de lubrificação articular, que isso é importantíssimo pra diminuir inflamações, diminuir dores, e manter os órgãos vitais também. Porque a gente mexendo com musculatura externa, a gente também mexe com musculatura lisa, interna. Então, assim como as pessoas, não se coloca animalzinho só em cadeira de roda, se faz fisioterapia, mesmo ele acamado, e mesmo ele em cadeira de roda, como as pessoas, ok? Isso é saúde!